Fala galera, beleza, aqui o DDT que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera Estou trazendo para vocês o episódio número 10, não, não é o número 10, é o episódio número 10 da nossa série de CSGO de Silver A Global Elite galera, seguinte galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa épica série CSGO E galera, no episódio anterior, eita caramba, nossa, caraca, ah não, 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 não No episódio anterior galera, eu tinha falado que iria trazer o, como é que fala, o jogo com os terroristas no final né Então, ok galera, já estou aqui no CSGO com os terroristas e com aquela faquinha que eu mostrei Nossa galera, essa faca é muito linda mano, muito top essa faca E a primeira rodada a gente já massacrou os caras aqui Vou jogar a bomba para eles, que eu não quero a bomba Então, vamos lá Primeira rodada a gente jogou bem Até que a gente jogou bem aqui Nossa, o cara está atirando aqui, eu nem vi Eu nem tinha percebido ele Vamos entrar aqui, ver se não tem ninguém E galera, hoje eu estou estreando minha intro nova aí de CSGO Ela é simples, mas por enquanto a gente vai ter que usar ela Aí ó, boa Entra aqui Ele deve estar aqui no defuse já Nossa Ixi galera, acho que a gente vai perder essa partida O cara está com defuse O cara está de AP90 Nossa Então vamos aqui com a Dragon Lord de novo galera Pelo menos eu tenho que fazer uma kill aqui com essa faquinha Para estrear ela de vez Fazer a estratégia que eu estava fazendo antes Quer vir para cá Não, não é para cá É, eu fiz a estratégia errada Eita Caramba Já era aqui Nossa mano Esse cara de AP90 está Acabando com o jogo Nossa mano Dois a dois Caramba E a gente está novamente no mapa Mirage galera Vou comprar o desertivo E uma AK47 Ela está sem skin Eu tirei a skin dela Eu vou dar um jeito de pegar ela de novo Olha lá Esse aqui é skin É verdade É verdade Ela está com skin sim galera Mas parece que não está É meio zoado esse skin Sou ruim de AK47 É mais aberto Já ganhamos Caramba Foi rápido essa partida Nossa Ele está com a M4 Eu ia pegar a M4 Mas deixa para lá Vamos lá Galera Se vocês estiverem escutando meu pai Rejeitem isso Tá bom Fechado e grátis Vamos lá Vamos lá Entrar aqui De novo Prestar atenção aqui mano Porque Os caras são muito espertos É demais E eu estou com outra mira Galera Estou com outra mira aqui Nossa mano Está o trio todo vindo Ae Pelo menos um foi Ele vai aparecer aqui embaixo Nossa Nossa Vem Nossa O cara está de M4 Vem Por isso que está difícil Vai Mata 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 Ae Boa Ganhamos galera 4 a 2 O cara não conseguiu Tempo para poder fugir Então Acabou se ferrando Beleza Vamos lá Dar a bomba para esse Porque eu não gosto de plantar a bomba de jeito nenhum Galera Sei lá Sou zoado assim Beleza Ou agora Essa faca é muito linda Galera Vamos lá 4 a 2 Vamos tentar Ver em cima Mais um aqui Essa vez foi o time C que foi humilhado Se vocês não viram O vídeo Vai estar A playlist Na descrição do vídeo Beleza Se você não viu Levei um pelo menos Eu não vou lá Nem O cara deve estar lá me esperando Espera Mas eu vou vir aqui Para ver se ele não aparece Ah Tá Dá para vir aqui Ah Mano Errei esse tiro Ah Boa galera Vencemos De novo 5 a 2 Vamos tentar humilhar Esse cara aqui Mano Porque Hoje eu estou doido Estou doido Rapaz Estou doido Vou comprar aqui um colete Para me Proteger melhor Vamos aí A bomba E se vocês gostam De CSGO Já deixa seu like Beleza E hoje eu estou estreando Minha nova intro E vocês estão vendo Vocês viram aí No início do vídeo Então Ela vai ser usada Nos vídeos de CSGO De silver A global elite Beleza galera Mano Está tensa Aqui a parada Né Vem Ficar até aqui Na minha posição Aqui Ficar aqui Porque Qualquer coisa Ele aparece Já leva Um headshot Não Headshot na barriga Não é Tanto Nossa Falei tudo errado Agora Mano Nossa Vem Ah mano Que saco Vem O cara de M4 É É Chato Viu 5x3 Pelo menos Mano Segundo lugar Eu Dois pontos De diferença Então bora Passar dele Ficar em primeiro Porque Nossa posição Tem que ser Em primeiro Rapaz Não é Segundo Não Ou Terceiro Primeiro Pessoal Eu levei um tiro Olha lá Ali Oh Mano Alguém vai aparecer Por aqui Tô falando Ai A mira Bugou Galera Caramba A mira Tinha bugado Ah mano Que raiva O cara Desarmou a bomba E a vitória A vitória Foi deles Galera Tá tenso Jogar CSGO Hoje Mano Porque Tá muito Difícil Caramba Caramba Vamos lá Então Jogar sério Aqui mano Porque É tenso Jogar assim Eu não tô trazendo webcam Por causa que a iluminação Não tava Tua boa Eu já falei pra vocês Eita O cara tá ali O cara tá ali Mano Aí ó Minha mira tá bugada Ó Calma aí galera Ah mano É nesse tiro Tô muito ruim de sniper Pegar logo M4 Depois Eliminando ele Pelo menos Próxima rodada Eu vou ir de M4 Tô muito ruim de sniper Galera Pelo amor de Deus Como é isso Isso aqui é AK Não Esse aqui ó Pegar M4 Não Isso aqui M4 Isso daqui galera Então Vé Pra que eu não pego M4 Sabe que eu tenho AK47 Eu não entendo isso Mas vamos AK47 Então No lugar da M4 Porque Isso aqui é melhor Eu acho Vamos lá 6A4 Galera Nossa Fuzilei Errei tudo Também Né mano Pelo amor de Deus AK47 É muito complicada De controlar Galera Desculpe Desculpe Você ficar um tempo Sem falar nada É por causa Que eu tô tentando Me concentrar Galera CES Boa Nossa Mano Galera É muito complicado Boa Headshot Bonito Hein Eu vou ir de Ah mano Eu comprei ela Ah vamos com ela mesma Mano Afi que saco Não queria comprar Mas apertei sem querer Mano Mano 7A4 Nossa Partida tensa Mano Nossa Galera Tá muito difícil Veio Vou ir de Alp Então Dessa partida O cara O cara Tá doido Mano Ele vai morrer Mano Sai daí Meu amigo Ae Carrega essa arma Ae Espero que a gente ganhe Agora Galera Boa Mano Vou ir de Alp Agora Beleza Vamos lá Galera Vamos tentar Vencer Essa partida 8A4 Mas tá Difícil De jogar Mano Ah Eu dropei Minha Dragon Lore Nem tinha visto Nem tinha Percebido Eu preciso Modificar Esse negócio De agachar Os controles Porque Tá tudo Desconfigurado Alguém veio jogar CSGO E Desconfigurou Tudo Mano É É Complicado Mano Jogar O lugar De eu Andar devagarzinho Eu agacho Subi aqui Subi aqui Beleza Eita Ah mano Aff velho Eu poderia pegar a faca Mas nós Ah deixa pra lá Vai 8A5 Vou de AK 47 mesmo Hoje Hoje eu tô Um lixo Pra jogar Sério Tô Uma Merda Vamos lá E Pra não esquecer De falar Galera Estou aqui No modo Competitivo De novo Do CSGO Prestar Atenção Pra cá Ele vem Muito Aqui Ah Dessa vez Tá ali Eu achei Que tinha Matado Dois E aí Tá Ah mano Pfff 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 Essa arma 9A5 Galera Acho que Acaba 13 Entra aqui Lá O que é que eles Tão tirando Ah não É aquela Bamba Eles fazem E aí Galera Boa Boa galera Vencemos Pelo menos A gente venceu Galera E galera O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Descate seu favorito Comente E o vídeo vai ficando Por aqui Tchau E fui